O cara colocou na pauta, já se respondeu na questão de ordem, já está sempre. Soraya. Presidente, lembra que a minha fala é pela semana, porque certamente vai incomodá-lo. Não é questão de incomodar, deputado, é questão que na semana passada a vossa excelência utilizou por semana e na quinta-feira pediu tempo de liderança e tornou a ousá-lo. Então, nós temos que lhe garantir o seu direito regimental e não que ele seja extrapolado. Só que não é verdade isso que o senhor acabou de falar. Não se vicie na mentira, é muito ruim. Não aconteceu isso, de forma alguma. Agora, normose é uma doença psicológica que o terapeuta e filósofo Jean-Yves Leloup, francês e o brasileiro Roberto Crema, definem como um comportamento apático, que gera sofrimento e que produz um grande alinhamento da realidade. Eu, infelizmente, constatei isso hoje na reunião do Colégio de Líderes e vejo nesse plenário até agora. Parece que ninguém foi informado aqui de que o Ministério Público Federal fez uma denúncia grave, robusta, encaminhada a um inquérito que corre no Supremo Tribunal Federal, contra aquele que me dá as costas, como de hábito em geral, contra quem fala algo que o incomode, acusando, repito, com elementos muito robustos de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Ora, em qualquer parlamento do mundo, em qualquer sociedade onde haja instituições democráticas, inclusive de controle, funcionando, é evidente que uma situação dessa mereceria de imediato um pronunciamento do próprio denunciado agora, que não é mais só investigado. Em segundo lugar, um afastamento da função até que tudo se esclarecesse. É isso que estaríamos cobrando aqui, creio que a unanimidade, se algum ministro de Estado estivesse nessa condição de denunciado. E o faremos, se isso acontecer, com essas investigações crescentes e profundas da Lava Jato, que parece não poupar quase ninguém. Alguém pode alegar, mas e a presunção da inocência? Ora, a presunção da inocência está garantida. O que se tem que pensar é na dignidade do parlamento. Deixar uma função não significa ser condenado a nada, nem reconhecimento de culpa. É para se defender e exige tempo e dedicação, e para não usar a função, como já foi feito, inclusive acusando todos os deputados de terem seu sigilo violado, fazendo, inclusive, o fechamento sobre as investigações da Crol, que custaram ao povo brasileiro mais de um milhão de reais, para um trabalho pífio que até já foi encerrado. Mas lá, Alberto Youssef e Júlio Camargo, não por acaso, dois denunciantes do presidente, foram devidamente perscrutados pela Crol. Isso é usar o cargo e a função na sua própria defesa. Isso é absolutamente equivocado. Então, em nome da dignidade do parlamento, e não só o pessoal como partido, mas dezenas de parlamentares, querem uma postura, no mínimo, de enfrentar o problema. Sob pena de nós estarmos aqui dando mais força à profunda crise de credibilidade que existe em relação às instituições políticas brasileiras. Quando se critica, e com razão, parlamentares de um partido ou de outro, ou governo da República, nós não podemos praticar a ética seletiva ou a moralidade pública de ocasião. Não dá para poupar uns e atacar outros. É preciso ter coerência, é preciso ter independência, é preciso ter preocupação com este parlamento, que é algo fundamental. Nós temos mais de 80 páginas, sem contar, inclusive, os documentos anexos dessa denúncia. Eu espero que, embora ninguém tenha tocado nesse assunto, as pessoas se dêem o trabalho de ler, porque, de alguma maneira, atinge não apenas uma figura do presidente, mas o parlamento como um todo. Se a gente se envolve em tenebrosas transações, se a gente é acusado de alianças e consórcio com fins ilícitos, para tirar vantagem, inclusive, derivada de um mandato parlamentar, muito precioso que todos recebemos, todos sabem quanto custa fazer uma campanha com ideias e causas, e não com dinheiro no bolso, nós, nessa omissão, poderemos estar nos comparando a omertar, que é uma expressão muito comum no sul da Itália, e que revela cumplicidade, acocoramento, silêncio negativo diante de uma situação real que temos que enfrentar. Dignidade. Obrigado.